PODCAST E UM NA PRÁTICA Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lino Bertrand e eu quero dizer para vocês que eu me sinto artista, me sinto atual e me sinto em processo de individuação, sempre. É muito complexo falar disso sem explicar todo o conceito de individuação, enfim, muitas pessoas podem até questionar, mas de fato eu me sinto assim. E para falar com vocês hoje eu trouxe o professor Carlos Baiton, o professor Carlos Baiton, onde ele vai falar sobre a arte, atualidade e individuação. E o professor Carlos Baiton é um dos palestrantes do evento presencial Jung na Prática ao vivo, que vai estar lá em São Paulo dia 28 e 29 de outubro. Como vocês sabem, o link está aí no post, se inscreva, se você ainda não se inscreveu, dá uma olhadinha, você vai ver os grandes palestrantes que vem a doutora Eliana Orluzes lá do Rio de Janeiro, a Rosa Prissa do Rio, a Lorena também do Rio, a esposa do doutor Carlos Baiton, a Maria Helena Guerra, também lá de São Paulo, a Mana Perruti, também Silvia Melo Silva Batista. E lá da Alemanha vem a professora, grande professora, Maria Inês de Carvalho Hartmann, falar sobre biografia sonora. Se eu estou esquecendo alguém, é só você clicar aí no post e ver. Tem também a Bianca Rossi, minha esposa, que vai estar falando sobre o corpo e a intuição, vai ser fantástico. Gente, um evento que é imperdível, imperdível. E muita gente está perguntando para a gente, ah, quando é que vai vir para o Rio? Ah, quando é que vai vir para Curitiba? Não vai, não irá, não irá, é exclusivo para este ano de 2017, ok? Então, se inscreve aí no post, o link está aí no post para você poder se inscrever e participar deste evento único que vai acontecer agora, 28, 29 de outubro. Aproveite, se inscreve e fique agora então com o professor Carlos Baiton falando sobre arte, atualidade e individuação. Aproveite e até já! Qual que é a importância da arte nesse processo de, no processo de individuação? Muito grande, porque todos nós temos uma função estruturante que às vezes a gente não percebe, que é o gosto, que é o estilo. Você às vezes vê a criança, a mãe sabe, é a terceira gravidez, este aqui, ele é espiritado, este aqui é assanhado. Olha como ele mexe com as pernas, ele é no paraquieto, este aqui é cheio de vitalidade. O outro era mansinho, na hora de mamar então, este vem que vem com tudo. Este não, o outro é mansinho, sossegado. Este é o estilo da personalidade, é a maneira de ser. A criança desde cedo, ela quer botar o sapato de uma maneira, ela quer escovar o dente de um jeito. Então, você tem que ensinar atendendo aquilo. Aquilo é a raiz da arte. A arte é a maneira de viver a vida dentro da estética. Ou seja, dentro do estilo, do gosto. Tem pessoas que comem de boca aberta, tem pessoas que perdem o apetite. Se vê uma pessoa comendo de boca aberta, caindo naquilo, perde a fome e tal. Porque a questão de educação, não, não é só isso não. É questão de estilo, da arte de viver. Você entra num lar, pobrinho, na favela, você vê aquela mesa ajeitadinha. Você vê aquele pano de prato, aquele estilo. Aquilo é beleza, aquilo é arte. É a maneira da pessoa, às vezes, se vestir. Ele está ali, daquele jeito, com o seu skate e tal. Mas ele tem aquele bonezinho, daquele jeito. Tem aquela maneira de andar, aquele gingado, aquela maneira de falar. É o estilo. Isso é arte. Agora, tem pessoas na cultura que são muito dotadas para as artes. e que fazem obras de arte e dedicam a vida a fazer arte. E eu aprecio muito isso. Minha mulher também, a Maria Helena Guerra, ela também é analista, também aprecia muito. Então, nós vamos coletando. A família dela se chama Mandacaru Guerra, que é lá do norte. Um descendente português resolveu chamar Mandacaru e dizer não. Os guerras são muitos pelo mundo. Mandacaru Guerra vai ser só um. Então, eu vou chamar a minha família de Mandacaru Guerra. Eles se chamam Mandacaru Guerra. Aí, nós fomos no shopping, numa loja. Eu vi um Mandacaru dentro de uma loja. Eu disse, que coisa mais linda. Aí, eu comprei um Mandacaru pequenino. Esse que está aqui. Nossa. Ele cresceu. Agora, ele está batendo no teto. Nós não sabemos o que fazer. Eu acho a coisa mais linda. Esses ramos que saem com esse Mandacaru, que vive tão pouquinha água. Esse Mandacaru, com essa capacidade de sobrevivência, que você vai no lugar da seca, ele chupa aquele pouquinho. É um guerreiro da natureza. Ele sobrevive. Ele é realmente um extraordinário. Para mim, é uma obra de arte da natureza. Então, eu tenho ele aqui, apesar de que daqui a pouco eu não sei o que eu vou fazer, porque ele já está batendo no teto. Mas, ele é um exemplo. Por isso, para mim, é arte. Como são os artistas, que são esses Mandacarus da sociedade, que dedicam, às vezes, na miséria, na fome. Dedicam a criar obras estéticas. Por quê? Porque correspondem ao seu estilo, à sua maneira de ver o mundo, à sua maneira estética. Então, eu fui confeccionando e eu olho para essas obras. E eu acho, assim, uma das maravilhas do ser humano é a arte. É um exemplo para os outros, para as crianças, porque todos temos dons. O problema é que as pessoas não desenvolvem. Porque, às vezes, você está na escola, você está ali para fazer geografia, para fazer o seu vestibular, você está ali com o patriarcal todo codificado e você não presta atenção nas crianças. Agora, vocês vão escrever uma carta para seus pais. Ou para um amigo seu, é aula de redação. Mas, em vez de escrever sobre um artista, sobre um literário, vocês vão escrever uma carta para seu irmão. Ou para seu melhor amigo, faz uma carta. Aí, ele cria uma obra artística. E agora, vamos descerrar. Agora, vamos trabalhar com massinha. Agora, vamos trabalhar com corpo. E o pessoal não usa o corpo. O corpo é a essência do matriarcal. Está preso no ensino. Está encarcerado. É a dominância patriarcal terrível. Cinco horas por dia, ali, sentado. O sol lá fora. E tudo. Você não pode correr, nem pular, nem jogar nada. Então, é o nosso ensino patriarcal. O matriarcal dominado, muito limitado por isso. Então, eu tenho toda uma obra sobre educação, que eu chamo a Construção Amorosa do Saber. Que é trabalhar as crianças dentro do prazer, dentro do matriarcal. Tirar o patriarcal da repressão. Trazer para a sala de aula. Mas, muitos professores estão tão deformados pelo patriarcal, que uma professora me disse, Mas, o professor Baito, o senhor quer transformar a escola num clube? Querendo dizer, numa bagulha. Eu digo, exatamente. Por que existe o clube? Porque a escola não dá pra ver. Senão, não existiria clube. Você vem pra escola, pra você se divertir, pra ver os amigos, pra brincar. Você não fica esperando, no fim do ano, você sair correndo, ir pra uma casa de campo, pra praia, sair de São Paulo. Não, aqui é o seu clube, seu lugar. É a sua escola. Os professores são seus amigos. Seus colegas são seus futuros companheiros. Tem que cultivar aquilo que o Pablo fez. Tem que cultivar na sala de aula. Os meninos e as meninas. Faz clube da Bolíngua e do Luzinha. Faz pra vocês trocarem intimidades. Mas não é intimidade, que geralmente diz, Ah, intimidade entre homens é sacanagem. É pra combinar, besteira. Não. Faça intimidade. Isso é a sombra dos outros. Não. Faça intimidade dos outros pra continuar a luz. A intimidade, o afeto, o carinho, né? A viver e a criatividade juntos. Escrevam um pro outro cartas. E vão dizer, ih, vai escrever carta de amor pro autor. Virou bicha. Porque é uma sexualidade descaracterizada. Não. Use a afetividade dos gays até como um exemplo de afetividade entre os héteros. Escrevam uma carta, um afeto, para o seu melhor amigo na escola. Você vai criar literatura. Todas as crianças são capazes de criar literatura. Então, eu vou usar a aula de português pra aprender gramática, mas outra coisa. A arte na escola. O violão, a dança, tudo. As pessoas horrorizavam. Mas que isso? Vai bagunçar? Não vai, não. Vai transformar a escola no prazer. Vamos fazer agora a dança na quadrinha, a aula de matemática. Vamos fazer a combinação de números aqui, de equações, com ritmo, com ritmo e tal. Agora, para. Qual foi a combinação que funcionou? Como é que estamos aqui dentro da hausa? Como é que estamos funcionando? No português? Agora, vamos cantar. Vamos cantar aqui o nosso poeta. Não é? Vai cair na prova, tem que aprender. Não, vamos recitar. Quem é que gosta mais de poesia? Não, eu gosto. Então, bora. Recita aí. Tão bonito. Qual a poesia? Escolha uma poesia aí. Agora, eu quero a de vocês. Uma poesia para seus pais, para o seu país, para a sua escola. E aí, pronto. É isso que é a aula de português. É isso que é a aula de francês. Francês, então. A aula de línguas. Não pode ser aquela vivência de decorar e fazer a língua e estudar o sujeito, o verbo. Isso aí atrasa. Tem que ser, sabe como? Falando e cantando a língua. Porque a língua vem muito do hemisfério direito. Os nossos cem milhões de neurônios têm dominância esquerda e direita. Na dominância esquerda, são muito mais ervas, lógicos, analíticos. Na dominância direita, são muito mais e mais géticos. Musicais. Então, nós temos que favorecer os dois. E nas línguas, é a hora. Canta a música francesa na aula de francês. Você vai, olha como é que ele fala aquele sotaque daquela palavra. Atenção. Vamos cantar. Vamos repetir a música e vocês vão prestar atenção. Aquilo ali é traseado. Aquilo é acento e tudo. Vamos cantar. Vocês gostam de mim. Vamos cantar o Beatles. Vamos cantar os Rappers. Vamos cantar a música. Diga o que vocês quiserem inventarem. Mas vamos cantar na escola. Vamos brincar. Vamos trazer o matriarcal para o ensino. Junto com o matriarcal. Tem que ser a alteridade no símbolo de tudo que fazemos. Inclusive na escola. Vamos trazer isso para o ensino, para a escola. Para a escola se tornar um prazer. É por aí. André. Nossa, fantástico. Fantástico. É a perspectiva simbólica. Esse foi muito desenvolvido já em toda a psicologia. E quando Jung trouxe o arquétipo, mostrou que isso se refere à humanidade. Então foi maravilhoso. Trouxe isso de Platão. Que era a ideia. Ele trouxe o arquétipo. Arquétipo quer dizer o tipo básico. É o tipo básico da humanidade. Está em todos nós. Entendeu? E aí ele trouxe a individuação. Todos temos a capacidade de desenvolver e buscar a totalidade. E é isso que nós temos que buscar na sociedade. Direito para todos se desenvolverem, se alimentarem. Está na Constituição, mas está na Constituição ainda muito aquém do que poderá ser. A nossa Constituição é, sim, maravilhosa em muitos aspectos da democracia. Está muito longe de se transformar uma democracia na realidade. E não é só os poderes privilégios econômicos, não. Então, privilégios políticos, privilégios de mando, de conhecimento, de conchavos, de favorecimento, nepotismo, empregar os amigos e tudo, as famílias, os parentes. Tudo isso desfaz a democracia. Tudo isso impede a democracia. Então nós temos que raciocinar simbolicamente para o país e para o governo e para o povo, para as pessoas. Muito bom. Nossa, fantástico. Gostou, André? Fantástico. Eu queria agradecer, então, em meu nome, em nome do pessoal que está assistindo. Muito obrigado. Está bom. Eu também agradeço, André, a sua criatividade e a sua capacidade de fazer esse programa. Olha que coisa maravilhosa. Você está fazendo a internet, a comunicação mais especializada para disseminar a cultura. Olha o uso da internet que muitos alunos, eles ficam nos videogames, ficam presos e repetindo. E eu digo, põe o videogame a serviço da matemática, da física, faça os alunos brincarem um com o outro com a biologia. Então as células com os micrófonos, a gente se envolve. Videogames. Só de videogames reais é o que você está fazendo. Internet, maravilha. Só que internet para a comunicação, para a disseminação da cultura. Olha, eu favoreço muito isso. Eu acho isso muito criativo. Parabenizo vocês. E acho que vocês devem continuar e ter ótimos resultados. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecida. Realmente. Muito bom. Muito bom. Obrigada. 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 Obrigado.